Então, essa é a primeira camada da cor de pele. É uma pele rosada, leve e moreno. A tinta que eu tô trabalhando aqui é a tinta acrílica decorativa fosca, pra que depois eu tenha a opção de escolher qual acabamento que eu vou colocar na minha peça, tá? Essa é uma etapa de pintura e gesso que eu fiz em lives aqui no YouTube e no Instagram. Você pode conferir mais algumas etapas da aplicação dessa técnica de pintura com craquelê aqui no meu canal do YouTube. Mas, pra facilitar pra você, eu fiz um ebook que já está disponível, o link está aqui na descrição, com o passo a passo completo dessa técnica. Nesse ebook, você encontra a lista dos materiais e a sequência de aplicação das tintas e dos materiais que eu usei pra fazer a técnica dessa angemilha com pintura e craquelê. Música Música Música